Ei, 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 explodiu Se a mina é mina, é pra hoje Hoje é sexta-feira, eu vou ligar, é o meu paredão Pensa minha, tudo rebolando Traz o copo de uísque, traz o copo de gelo Porque a reba tá apenas começando Lancei logo, perdi o celular no modo avião Aqui o proibido tá rolando Só não posta história, só não liga o flash Porque os homens vão acabar nos achando A gente sobe, desce na mesa e vai até o chão Com a minha equipe ninguém pode A gente sobe, desce na mesa e vai até o chão Com a minha equipe ninguém pode A gente sobe, desce na mesa e vai até o chão Com a minha equipe ninguém pode A gente sobe, desce na mesa e vai até o chão Com a minha equipe ninguém pode Hoje é sexta-feira, eu vou ligar, é o meu paredão E as novinhas tudo rebolando Traz o copo e o juiz, traz o copo de gelo Porque a revi tá apenas começando Lancei logo, perdi o celular no modo avião Aqui o proibido tá rolando Só não posta stories, só não liga o flash Porque os homens vão acabar nos achando A gente sobe dessa mesa e vai até o chão Com a minha equipe ninguém pode A gente sobe dessa mesa e vai até o chão Com a minha equipe ninguém pode Se a mina vira Explodiu Vai tocar no paredão Chama a novinha Aumenta o som Hoje é sexta hora